Perdi o chão, fiquei sem céu, eu fui um desabou até fiquei sem ar Mas tudo bem, recuperei, o mundo deu voltas e o jogo virou Se tá sofrendo eu já sofri, saudade não mata pois eu não morri Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com o outro do meu lado Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com o outro do meu lado Tá sofrendo, tá morrendo de saudade Tá sofrendo, tá morrendo de saudade Tchau